E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Bioshock Infinity A gente parou exatamente aqui Vamos entrar nesse lugar aqui Vamos continuar Filhado do centro com o stock Estavam na minha cola Se eu não alcançasse a garota logo Ah, não deu pra ler, droga Bom, vamos pegar tudo aqui Ah, passe de temporada Ah, meu jogo tá full então, peraí Ah, tem que coletar tudo isso Tem que coletar todas as recompensas Aonde coleta isso, essas recompensas Passos de temporada Ah, ali em cima? Eita porra, joguei full Tá, vamos dar uma olhada aqui Nesses cinescópios Caramba Colúmbia foi inaugurada em 1893 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. Pegar voxofone também dá dinheiro. Isso é legal. Nossa, quanta coisa boa que a gente tem aqui. Nossa, tem até barra de ouro aqui, mano. Aposto que comer lanche fica rápido, não. Aumenta o dano contra a Handman, não. A gente ainda nem enfrentou a Handman ainda. Ah, esquivar a velocidade de movimento. Isso é até legal, mas eu não quero pegar isso não. Cara, a gente pegou muita coisa aqui. A diferença entre a vida e a vida. Isso é tudo coisa que o passe de temporada deu para a gente. Como que eu faço para trocar? Como que eu faço para trocar o meu... Aí depois eu troco. Aí depois eu troco. O que eu faço para trocar o teu consciente, eu acho. Beleza. Father Comstock called on me today to write his biograph, me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, I say, Father, your flock would pay for a thousand. You know, I settled for less. And then the prophet looks to me and says 100 will suffice as I know how it ends. Beleza. É, eu queria saber como é que trocava. Não. Father Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, I say, Father, your flock would pay for... Caramba, dá para pular. Ah, é. Then the prophet looks to me and says 100 will suffice. O gancho é magnetizado, dá para pular em qualquer lugar. As I know how it ends. Opa, a metralhadora. Opa, a metralhadora. As alphabit has seen, the fall shepard has come. Opa, opa! Opa! Oka, opa! 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 Não, não, não. O que é isso? Nossa, mano, a ação desse bairro de choque é muito legal. Ação, mano, ação! Ação, mano, ação! Ação, mano, no começo. Muito inimigo, muito tiro, muito tiro. Até tu pegar os comandos, tu já... Ação, mano, ação! Ação, mano, ação! Ação, mano, ação! Ação, mano, ação! Caralho! Eu vou pra porta? Eu vou embora, mano, não vou não. Cadê essas pessoas? Ah, eles foram embora, os policiais. O que tá escrito aqui? Uma reunião de sociedade amigos dos negros de Colômbia. Tópico de sermão do pastor Atkin. Até que o negro seja igual, nenhum de nós é igual. Caramba! É um movimento abolicionista. Que legal! Eles têm um movimento abolicionista em Colômbia. Vai voltar a treta de novo. Vai voltar a treta de novo. Come out! No escape for you! No escape for you! Nossa! Que merda cara! Eu não vi ele chegando cara! Vamos ver isso aqui, perigos em todos os lados. Vamos tentar ver todos. Caramba! Então o povo de Colúmbia também é meio paranoico e fica caguetando as pessoas que tem meio que uma ideologia diferente. Vamos lá, gente! Uai, é pra onde? Espera aí! É pra lá, mas vamos pegar o loot da torre aqui. Nossa! Que bagulho sombrio! Vamos entrar! Ordem da Irmandade do povo! Que bagulho é esse, mano? Quem é esse cara aqui, mano, que eu não tô reconhecendo? Quem são esses caras aqui? Esse aqui parece que é Darwin. John Wilker. Nossa! Espera aí! Esse cara aqui é um inimigo? Caramba! Eu pensei que não fosse ter inimigo aqui, mano. Eu tava querendo ver aqui... Ah! Esse cara foi quem matou... Eles tratam esse cara como se ele fosse o cara... Espera! Esse John Wilker... Esse cara? John Wilker Butch não foi quem matou o presidente... Primeiro presidente dos Estados Unidos? O George Washington foi o general. Caralho! O presidente Lincoln? O presidente Lincoln? Acho que esse cara foi o primeiro cara que matou o presidente, mano. Tenho quase certeza. E quando o anjo da Colômbia entregou aos fundadores as ferramentas para construir um novo Edson... Eles fizeram isso sem hesitação. Por 85 anos, eles prepararam o caminho do Senhor. Mas... Quando o grande apóstolo veio... Ele trouxe a guerra com ele... E as flores do Edson foram misturadas... Com o sangue dos irmãos. A única emancipação que ele tinha que oferecer... Era a morte. Nossa! Um corvo comendo... Que que é isso que o corvo tá comendo? É pra subir, mano. Eu tava explorando aqui embaixo. Pô, mas sim. Esse cara parece ser o cara que matou... Eita porra. Eita porra. Joguei... Joguei uma bola de fogo ali. Esse cara parece ser o cara que matou o presidente Lincoln. Na... Na ópera. Joguei uma bola de fogo ali. E então... O profeta nos enviou ao Pequete. Onde ele demonstrou... Para o sangue abaixo... A verdadeira missão que o nosso fundador nos deu. E quando os homens... E os homens de Washington... Deixaram ele... Nosso profeta não foi curado. Ele não veio cair... Para o seu perdão. Como nossos pais... Deixaram os grandes apostórios. Nosso profeta... Deixaram esses... Deixaram os patriãs. E hoje... É o dia... Que nós celebramos... O sucesso. Caralho. Caralho, mano. É tipo um culto secreto... Um... Um... Um KKK secreto aqui. Dá para jogar fogo neles? Ó... Matei... Todo... MUNDO. Eu tenho um bônus Que quando eu Quando eu mato um cara Como é que eu faço pra Eu queria mexer no inventário Mas acho que não vai rolar Eu tenho um bônus que quando o mind control Acaba, o cara se mata Isso é muito útil Bora ler O B Tem uma missão secundária aqui, mano Tem uma missão secundária aqui Tinha que achar uma O negócio que a chave abre ali Pra onde é que eu vou, mano? Essas missões opcionais são interessantes Mas o menu desse jogo Não é igual o menu do outro Bioshock Ah, achei Opcional, encontre a fechadura Você encontrou uma chave Opa, peraí Soco elétrico, vantagem, soldado fantasma Soldado fantasma é ruim Bota isso aqui Traidor é bom Que quando o cara morre Ele explode Não, peraí Mataram o ser humano possuído? Não Não, peraí Eu acho que ainda O traidor ainda é bom Vantagem de munição Vantagem de munição é bom Mas a gente não tem problema de munição no começo Mas acho que isso aqui é melhor Soco elétrico Eu não tô usando soco elétrico, velho Mas o foda Ah, vai Vou pegar esse aqui Vamos colocar É melhorável Tudo isso aqui Acho que a pistola já tá com os upgrades Figures Tá Missão opcional aqui Ah tá Vasculha as casas Eu achei uma chave Então tem que vasculhar as casas próximas Beleza Ele tá falando de mim Esse cara Do rádio Tá falando das coisas que eu fiz Que eu machuquei um monte de gente Que eu sou ruim Que eu sou malicioso Acho que é melhor vazar, mano Do lado de fora Deve ter umas chaves Pra gente abrir É Encontra a fechadura Que a chave abre Você encontrou uma chave Intrigante Vai escolher as casas próximas Beleza Vamos ver Eu não quero passar despercebida Essa missão Vamos sempre hackear Máquina de vendas Vambora Aqui é uma máquina de venda Vambora Ih, mano Opa Parece que tem uma Mas vamos olhar Ali de novo Não vou embora agora, não O certo seria vir pra cá Ou ir pra frente O certo seria ir pra... Nossa, um índio Peraí, que porra é essa? Que tá rolando nesse bagulho aqui? Pada com o stock Um índio Chorando Que porra é essa? O cérebro humano Nossa Que merda é essa? Deu genia pura Esse negócio, velho Pessoal de Colúmbia É mais louco Que o pessoal de Rapture Pessoal de Colúmbia Por que nós Orgamos três símbolos Em sua memória? Nós orgamos a espada Para que possamos Ouvir você Nós orgamos a raven Para que possamos Covertar a cidade Com o olho Nós orgamos O cofino Porque Isso simboliza O peso De nossa fé Beleza Cara, só tem maluco Aqui, mano Só tem maluco Eu pensei que eu já tinha visto De tudo em Rapture Mas aqui tem tudo Tem um QQ invertido Ah, isso aqui é ruim Aumento o ataque do corpo a corpo Em três Isso aqui não é muito bom Vamos embora daqui Prisioneiro chinês Meu Deus do céu Caramba, mano O que é isso? Um novo tipo de vigor? Loucura Ele dropou um vigor aqui Isso é uma coisa Ah, que legal Que legal Agora eu tenho Pisa Caramba, mano É tão boa Quanto a de fogo Esse Murder of Crows Nossa, os chineses Tudo mortos Tudo torturados Caralho Que foda, mano Esse Bioshock Tem mais gente louca Do que o primeiro E a sociedade E a sociedade Aqui prospera Sinal de que Malucos existem Independente da sua Independente do bem Do bom Bem ou mal Estado Da sociedade Oh, chance de um alvo pegar fogo Isso parece ser bom Mas vamos dar uma olhada Soco elétrico Alvo ser atordoado Acho que o alvo pegar fogo É melhor O alvo pegar fogo É bem melhor Na moral O alvo pegar fogo É bem melhor Na moral O alvo pegar fogo O alvo pegar fogo É bem melhor O que? Olha a informação Que deram sobre mim No rádio Toda errada Eu sou um anão Eu sou um anão Um anão mulato Caralho Que bagulho errado Beleza Vamos ter que pular aqui Lembra que a gente Tem uma chave Eu tenho que lembrar Que a gente tem uma chave Pra abrir em algum lugar Tem que ir até A estação de gôndolas Onde é que é isso? Ah, é pra pular pra lá Mas eu não vou pular pra lá não Vou vir aqui primeiro Talvez a chave que eu peguei Abra alguma coisa Nessa casa aqui O que é isso? O que é isso? Que policial Caramba, mano Desculpe, senhor policial Tô só tentando sobreviver aqui Não queria entrar na casa Assim Ué, o que que tinha aqui? Eu entrei na casa à toa? Tipo, não tem nada? E aí? Beleza, e aí? Esse sou eu? Sério? Quem é essa pessoa que eles tão desenhando, velho? Não tem nada a ver comigo Por que que eu vim nessa casa aqui? Não tinha literalmente nada nessa casa aqui Ou tem alguma coisa secreta nessa casa? Eu não olhei ainda Uma estante Acho que não tem não Vou embora Nada, 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 nada Nada aqui, mano Nada Aqui, pariu Aqui, pariu Ninguém pisou Ninguém pisou na trap Eu sei que alguém fosse dar uma escorregadinha ali na trap E morrer É, a missão secundária meio que não completou, né? Porque a gente não achou o lugar que a gente precisa usar a chave Então vambora Enquanto é a gôndola Onde é a missão? Ah, a missão sumiu Eu não achei o que a chave abria, infelizmente Vamos dar uma olhada aqui Onde é a missão? Ninguém ya Ué, parecem ser anomalias, flutuando em Columbia, ninguém sabe dizer o que elas são. E tem upgrades aqui? Nossa, 1400, 1200. Vamos dar upgrade. Nossa, não dá pra dar upgrade aqui não, a gente não tem dinheiro pra dar upgrade ainda, é mil e pouco, é muito caro. Os policiais esperando a gente passar. Vamos lá! Abre o fogo! Vamos lá, vamos lá! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Em! Em! Em já! Suraj åt ele! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sacanagem Nada aqui, nada aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos embora Opa, tem munição pra cá Eu não tinha visto essa munição aqui Ah, não dá pra pegar, tô full Caralho, vambora Nossa, nem com... Eu me enchi tudo Eu aprecio a menina, eu aprecio você Nem hackeando a porra da máquina consigo Beleza Beleza A gondola não pode me levar A gondola não pode me levar porque tá fechado o lugar A gente pega o trilho Vamos embora Vamos embora Nossa senhora O que é isso? 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 A chão Está se movendo O que é isso? O que é isso? É cruzador Ótimo Merda, me queimei o processo. Merda, me queimei. 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 Merda. 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 Fique! 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 O que aconteceu com eles? Tem que encontrar os controles para levar isso para Monument Island. Cadê os controles? Os controles do Zeppelin? Ah, era lá dentro. Eu já estava aqui dentro. Ué? Quem pilota o Zeppelin é uma freira? Tudo bem. Eu não vou te assustar. Ué? Beleza. É uma freira? What the fuck? Ok. Tenho certeza que eu posso fazer isso. O Senhor forbeve tudo. Olha ele! Eu sou só um profeta. Então eu não tenho que. Amém. 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 Jesus! Caramba, o que essa mulher fez? Não! Caramba, a mulher errada. Caramba, a mulher errada. Estava perto. Estava perto. Fique! Fique! Caramba! Caiu o dirigível, mano. Onde é que caem esses dirigíveis? Na terra? Tipo, em qual país cai, tá ligado? Adiciona a mini aglomeração para maior alcance. Isso é muito bom, mano. Agora a habilidade vejo do diabo pega em área. Fique! Fique! Ataque! Fique! 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 Pera, vamos dar uma olhada por aqui Antes de ir embora Esse jogo tá muito bom, galera Esse jogo tá muito bom A ação frenética Tem até a hora que eu não consigo falar De tão bom que tá a ação Tem nada pra lá, não Deixa eu dar uma olhada aqui Tem um alt-tab aqui Vamos avançar, vai Opa, chegamos em outra área Monument Island Será que a Elizabeth tá trancada aqui? Como é que eu entro nessa merda aqui? Vamos avançar Vamos avançar I guess even in a restricted area These crackers need someone to clean the floors Those politicians and scientists Parece que mantém ela presa desde pequena Será que eu tenho a ver com Little Sister, mana? Pera, eu mexo aqui nessas alavancas? Nossa, tá com cara de pai da merda, mano Tá com cara de pai da merda isso aqui Nossa, o que? O que? O que você tá fazendo? Tá restaurando coisas? Siphon Pass... Não tem nem ideia de ter escrito. O que significa? Ah, Sr. Thompson, senhor, eu... Replacei o todo Fuse Banker's ass... E as luzes estavam trabalhando toda a noite... Na noite... E aí eles vão de novo. Nós vamos por boxes de fuses todos os dias, até tarde... E eles estão só no cifo, eu não... Oh! Oh, algo que está acontecendo aqui! Eles estão assistindo ela. Cara, eles observam a menina trocar de roupa. Que safadeza, velho! O que tem, projetor? Tentativa de... Ah, ela tentou fugir, a menina. E aí? Não, ela tentou fugir, a menina... Ah, enfim. Um... 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 Ela é bem talentosa, então. A menina que tá presa. É, não se tem pra onde ir, né? Fica presa, então ela aprende muitas coisas. Cantando. Eles tratam ela como um espécime de laboratório. Não dão nome a ela. Acabou? Ah, acabou, mano. É uma coisa para imaginar um futuro. E outra para ver. Eu vejo as árvores de fogo que prepararão o sodom de baixo para o vencedor do Senhor. Mas Elisabeth shall sow essas árvores, não eu. Eu vou descer antes que o trabalho seja feito. Mas ela vai pegar minha mentira. O Senhor está me chamando de volta. Eu sinto o seu amor em todos os tumores. Porque eles são o trem que me levam para o seu estacionamento. E eu vou com alegria, sabendo que Elisabeth vai levar meu lugar de terra. Mas o péssaro está chegando para me levar meu lar. Eu não vou descer essa trem que ela está segura. de suas decepções. Então, galera, acho que eu vou encerrar por aqui. A gente salva a Elisabeth no próximo vídeo. Beleza, então, falou. Esse foi Bioshock Infinity. É um jogo bom pra caralho. E eu vou jogar até zerar como sempre. E quem quiser assistir, assiste. É isso aí, falou. E aí, falou. Obrigado.